O que está acontecendo com o aplicativo da Uber? Olha aí, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de seis anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então, nesse vídeo eu quero falar para vocês exatamente isso aqui. O aplicativo da Uber, independente se é horário de baixa demanda ou alta demanda, a gente encontra ele assim, pelado, sem nada. Nada de demanda, nada de dinâmica, como se a gente estivesse num horário de baixíssima demanda onde o aplicativo não mostra nada. Não mostra nuvem de demanda, não mostra dinâmica. Agora, ainda está mostrando alguns cifrãozinhos aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Alguns cifrãozinhos aqui, tem dois aqui, tem um aqui, tem um aqui em cima. E aí, o aplicativo parece que está morto, né? Várias mensagens em grupos. Se o aplicativo está assim, se o aplicativo tem demanda, dá uma olhada como é que está o Black, dá uma olhada como é que está o X. E não toca nada. Olha aí, porque eu estou com o Comfort ativado, mas o Comfort e o X é a mesma coisa. Aí, eu estou aqui com o Virtus, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aí, ó, Volkswagen Virtus. Aí, você vai lá, eu vou colocar aqui, vou mudar e colocar o Kicks. Tem que ficar off, né? Vamos lá. Agora, eu vou colocar o Kicks. Conta, veículos e vou colocar o Kicks. Pronto. Vou esconder a placa aqui. Aí, ó. Aí, ó, Nissan Kicks. Agora, vamos ver a demanda do Black? Vamos ver. Aí, você tira o Comfort e deixa só o Black, ó. Ó, agora está mostrando um dinâmico aqui, ó. Bem lá na Expo Imigrantes. Está um dinâmico de 17 lá embaixo, ó. Né? Então, o aplicativo agora está funcionando. Aí, você tira o Black e deixa o Comfort junto. Assim. E aí, ó, agora está aparecendo umas demandas, ó. Que está entrando no horário de almoço. Por que que isso está acontecendo? Eu tenho uma resposta baseada em informações, baseado na minha experiência, certo? A gente sabe que nós estamos em mês de férias, mas que o aplicativo não está normal. Para quem está na rua, sabe o que eu estou falando. Para quem está na rua. Para quem não está na rua, vai tudo no achismo, vai tudo em informações, pegando informações na internet e vai fazer o seu vídeo. Mas eu estou falando porque eu estou na rua e quem está na rua também sabe o que eu estou falando. Então, apesar da baixa demanda, apesar de ser um mês fraco, né? Quem não tem experiência ou é motorista de primeira viagem, fica assustado com julho, fica assustado com janeiro. Mas para quem já tem experiência, para quem já é de outras épocas, sabe que isso aqui é normal. Sabe que isso aqui é normal. Então, vai trabalhando, de repente, mais dias, folga menos e trabalha mais em horários estratégicos. E isso aí é uma estratégia. Você pega mais dias da semana. Tem parceiro que trabalha os sete dias. Sabe o que ele faz? Ele pega só os horários de pico. E ainda assim é fraco. Mas pelo menos ele vai aproveitar mais o dia. Vai aproveitar mais a semana para ter um rendimento melhor. É uma dica bacana. Isso aqui é uma dica bacana para trabalhar em baixa demanda. Você trabalha cinco dias, como eu, por exemplo. Trabalha os sete. E pega só o horário de manhã, horário do almoço e a parte da tarde para a noite. Vai ter um rendimento melhor. É só uma dica. A estratégia é assim. Você tem que experimentar. Você tem que trabalhar e buscar a solução. Para melhorar ou para minimizar aquilo que está ruim. Não pode deixar de trabalhar. A gente tem que pagar as contas. E aí eu tenho uma resposta para que isso esteja acontecendo. Como sempre, a Uber está lá com seus especialistas mexendo no aplicativo. E vem novidade no aplicativo da Uber. Isso eu posso garantir para vocês. E eu vou trazer essa novidade aqui no canal. Vou trazer. Mas eu não posso falar o que é. Porque também ainda não sei exatamente o que é. Mas que vai ter mudanças no aplicativo da Uber. Isso eu posso falar para vocês. Então, por esse motivo de estar mexendo no aplicativo. Fazendo, provavelmente fazendo testes. Ou fazendo testes em alguma cidade sem ninguém saber. Já está sendo feito. Então, vai mudar. O aplicativo vai mudar. E por esse motivo que está ficando aí assim. Muitas vezes parece que está bugado. Outro dia eu postei no meu Instagram. Falando que o aplicativo da Uber estava bugado. Quem acompanha sabe o que eu estou falando. Estava aparecendo o modo pausa sem ter apertado o modo pausa. O aplicativo tem alta demanda e dinâmica em algumas regiões. Do outro motorista está assim. Branco. Então, está acontecendo isso. E quem acompanha sabe o que eu estou falando. O que está acontecendo. Então, como eu rodo bastante ainda. Eu consigo trazer informação para vocês. Do dia. Do momento que está acontecendo. Porque eu estou na rua. Certo? Então, a resposta que eu tenho é essa. A Uber está mexendo no aplicativo. Fazendo testes. Vai ter mais mudanças. E por esse motivo. O aplicativo da Uber está meio que inconsistente. Parece que ele não está em tempo real. As vezes a dinâmica não tem a dinâmica. E o outro aplicativo tem. Aí daqui a pouco apaga a dinâmica do outro aplicativo. Do outro parceiro. E vem no seu. Então, ela não está igual para todo mundo. Não está. Agora, não dá para afirmar que está tocando mais para um. Não está tocando para outro. Porém, está acontecendo. De um parceiro, às vezes, fazer resultado bom. Porque também ele acerta. Porque ele dá sorte. Porque ele corre atrás. Enfim. Todos os ingredientes que você precisa para ter bons resultados. E o parceiro vai lá e faz um ótimo resultado. Teve um dia que um parceiro amigo meu. Ele fez, acho que 700 reais. 700, 800 reais. E eu fiz 270. Acho que 290. O negócio é assim. Fiz menos de 300 reais. Trabalhando praticamente no mesmo horário. Trabalhando praticamente nas mesmas regiões. Dá para falar que foi só sorte da parte dele? Não. Ele se posicionou bem. Dá para falar que eu me posicionei mal? Se eu já estou 6 anos não saber me posicionar. Aí pode parar, né? Então, às vezes, acontece esses bugs. E o motorista fica vários. Vários períodos aí sem tocar nenhuma corrida. Mesmo se locomovendo e se reposicionando. Então, é essa a resposta que eu tenho. Então, vai acompanhando o canal. Que eu vou trazer notícia para vocês. Mais fresquinha. Com certeza. Beleza? E do mais, não tem o que fazer, gente. É ficar na rua, trabalhar. Buscar as suas estratégias. Para tentar fazer o melhor ganho possível. Porque a demanda é baixa. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Você vai ganhar menos do que você ganha em outros meses. Isso é normal. E para finalizar. Provavelmente a Uber está mudando aí. Já pensando já no final de ano. Com certeza. Porque agosto para frente. A gente já começa a pensar no final do ano. Inclusive, vamos falar sobre isso depois. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like. E claro, se você puder também compartilhar com o seu amigo. No seu grupo de WhatsApp. Ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito. Já se inscreva agora mesmo. E ative o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo. Você será notificado em primeira mão. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas. Ótimos ganhos. E que chegue em casa com saúde. Com segurança. E claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes liais e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.